Salve, salve, galera! Aguentar aqui trazendo mais um deck de Legends of Runeterra nesse patch tão maravilhoso que é o 1.2. Diversas novidades estão surgindo e, mais uma vez, a gente trazendo um deck bem diferente. Ele usa dois campeões que ainda não apareceram aqui no canal, que é o Ezreal e o Twisted Fate, junto com uma carta que eu falei pra vocês que eu tava hypado pra testar ela. Eu acho que ela é muito forte sim, vai ficar no meta, que é o Cassinobo. Ele tem uma pegada bem controle, ele controla o adversário, vai evoluindo o Ezreal, vai causando algum dano no Nexus do oponente pra ir ajudando o Ezreal, no final das contas, que vai finalizar o jogo. Com aquele combo, né? O Ezreal evoluído, você joga algumas cartinhas e coisas do tipo. Então, é um deck bem interessante que surgiu aí dessa atualização 1.2, que deixou as coisas um pouco mais lentas, bufou algumas cartas mais fraquinhas e coisas do tipo. Então, antes de rodar a vinheta, quero pedir aquele like pra fortalecer o canal. Pode deixar nos comentários qualquer dúvida que você tiver sobre o falado aqui do vídeo. Enfim, converse comigo nos comentários. E claro, né, meu amigo, se ainda não for inscrito, se inscreva, tá esperando o quê? Ativa o sininho também pra você não perder nenhuma notificação de quando a gente vai fazer live, quando a gente vai fazer vídeo também. São todos os dias, agora que tem esse turbilhão de novidades da atualização, vai ter vídeo todo dia, live todo dia. Então, ativa o sininho pra você não perder nenhuma informação como essas, beleza? E também, claro, não posso deixar de falar pra, se você gostar do meu trabalho, tiver 5 reais, 5 reais só sobrando, virar um membro do canal. Você ajuda o canal a produzir conteúdo, coisas do tipo, além de melhorar a infraestrutura, melhorar meu PC, coisas do tipo, beleza? Então, vai lá, tem vários planos, tem plano pra você receber um coaching comigo pelo Discord. Fica à vontade e também, lógico, é só opcional. O importante é você estar assistindo e estar interagindo, estar gostando do conteúdo, beleza? Então, vamos pra vinheta e já já eu volto com vocês. Voltamos, mas antes de eu mostrar o deck do dia pra vocês, quero usar esse espaço pra avisar que saiu aquele card game brasileiro independente que eu tava divulgando nas lives, nos stories, é o Mana Rocks, tá? Ele já tava em acesso antecipado na Steam, mas agora ele realmente teve seu lançamento oficial junto com uma expansão completamente nova chamada Alliance. E pra comemorar esse lançamento, tá rolando um super evento de lançamento onde vários famosos de card games, de Brazbo, Cabrito Montez, Tesdei, Soneca, enfim, muita gente, e eu incluso, estaremos jogando e acompanhando, descobrindo o jogo junto com vocês. Deixa marcado na agenda aí que dia 31, no domingo, às 15 horas, 3 horas da tarde, é a minha vez de estar jogando em live com vocês, beleza? Não tem como falar de Mana Rocks sem colocar dois pontos importantes. Acho que um, quer dizer, um terceiro a mais é que, primeiro, ele foi feito por brasileiros, eu acho isso sensacional, valorizar o produto da nossa terra aqui. Mas dois pontos muito importantes sobre o jogo, assim, que diferencia ele de qualquer outro card game. Primeiro, ele é literalmente free-to-play. Pela primeira vez a gente tem um card game que você não consegue comprar, ah, tem 5 mil aí pra gastar no jogo, parabéns, você só vai conseguir comprar cosméticos, você não tem opção de comprar carta, não existe isso lá. Você pode comprar as moedas pra habilitar alguns cosméticos, personalização, a borda do seu avatar, coisa do tipo, emotes. E, inclusive, tem o passe de temporada deles, o Mana Pass, que também é tudo cosmético, então toda a capitalização dele é por meio de cosmético. Como que você libera as cartas, então, o avatar? Pois é, você libera no modo história, você tem que jogar o tutorial, e daí o modo história vai te dando as cartas. Uma coisa da hora também é que a cada semana, acho que quinta ou sexta-feira, eles vão liberando cartas a mais. Então, você vai, o meta vai mudando naturalmente com o tempo, e de uma maneira justa. Todo mundo tem acesso a todas as cartas, é só desbloqueá-la no modo história. Segundo ponto é que ele foi desenvolvido pra ser um card game em dupla. Pois é, card game, normalmente, individual, esse aqui não, esse aqui dá pra jogar com amigos, dá pra fazer amigos, já que você não tem algum, o jogo vai te parear com alguém nos modos dupla. Por que não adicionar o cara depois na Steam, trocar uma ideia, virar amigo dele? Ele tem o modo um contra um normal, mas assim, ele foi balanceado pra ser em dupla, e o modo ranqueado dele também é exclusivamente em dupla. O modo um contra um é meio que só um extra mesmo. Daí o campo é compartilhado, então, assim, tem limite de unidades, você e sua dupla tem que, na melhor das hipóteses, combinar um deck que um complementa o outro, né? Ele tem o lance de vários heróis, que cada um tem uma habilidade, as habilidades evoluem. Enfim, eu tô bem curioso, o jogo me parece muito promissor, ele traz inúmeras mecânicas que eu não encontrei em nenhum outro jogo, então, tô bem hypado pra jogar. E se você também tiver curioso, é só você ir lá na Steam, baixar o Mana Rocks, ele já tá disponível, já lançou, e o melhor de tudo é que você vai aprender junto comigo, junto com um monte de gente que também tá baixando o jogo agora. E pra saber de toda a programação que tá rolando no jogo, nesse evento de lançamento, é só seguir eles no Facebook oficial da página do Mana Rocks, o link tá aparecendo aí pra vocês, tá na descrição do vídeo também. E, pra comemorar esse evento, eu vou trazer pra vocês também um promo code, só digitar, tá aparecendo na tela aí, também tá na descrição, esse promo code libera algumas moedas pra você comprar cosméticos, porque não pode comprar carta, mas já pra você ir personalizando sua conta, beleza? Enfim, é isso, o aviso, o jogo vale a pena, Mana Rocks, e não se esqueçam que dia 31, às 3 horas da tarde, é a minha vez, vou estar em live jogando com vocês, tirando suas dúvidas, e aprendendo junto com vocês, mais esse card game, beleza? Bom, simbora então para o deck. Como eu falei pra vocês, ele é um deck que usa muitas cartas de controle que alvejam, né? A gente quer evoluir o Ezreal, certo? Então a gente precisa alvejar 8 vezes, então cartas como o Choque de Estetic dá 2 alvos, essa Chuva de Disparos é excelente, lembrando que é aleatório, mas ele alveja, então você pode pegar 2, 3 inimigos também, você evolui o Ezreal bem rápido, tá? Tem Raio, tem Disparo Místico, e aproveitando que tem bastante coisas de dano, a gente usa também o pacote de Barril de Pólvora, tanto com o ajudante de... ajudante do Apavorador, e como o suboficial também, que pode invocar uns barrilzinhos, e aumentar o dano, a gente tem Negociar também, que dá alvo, e é isso. A gente tem também, claro, o Hashinim, pra você criar 2 magias súbitas, lembrando que você quer ficar com esse cogumelo na mão, até o Ezreal evoluir, e você usar ele meio que de combustível, pra dar 2 de dano, beleza? Temos Twisted Fate, campeão versátil, causa dano em todo mundo, tem carta azul pra comprar carta, Zap, Nada Jato, excelente carta também, vai te comprar uma mágica de 3 ou menos, recuperação, pra gente renovar a mão, não perder o fôlego do que ele tá fazendo, e Hex Correnteza, a única carta muito pesada, meio que pra finalizar o jogo também, como alternativa, beleza? Pra fazer aquele, aquela grande, aquele grande estrago na mesa do cara. Show? Então vamos pra partida. Bom, a gente vai enfrentar agora então, o Law Slayer, né? Tá, tá de Demacia, beleza, Demacia, eu quero ficar com um raio, acho que 2 é muito, ajudante, acho que é uma boa mão, talvez isso, acho que sim, só trocar um raio, porque acho que 2 é muito, né? Suboficial bem melhor, Twisted Fate bom também, é isso, uma boa mão. Aqui no round 2, a gente já chega colocando um barril de pólvora, mandar um emote pra ele, que será que o nosso oponente faz? Bom, não sei, acho que ele deve estar FK então, o que ele tá pensando tanto? Law Slayer, tem nick de CBR, tem nick de tá vendo que tá enfrentando a gente, e correu pra ver se a stream tá aberta, certeza. Eu acho que é o Bato e... dou... disparo místico nele. Consegui dar disparo místico causando 3 de dano, aqui tá suave. E da minha honra é que você deve morrer. Tá... Aqui a única coisa que salva ele é o Ranger's Resolve de uma mana, né? Sinta esse aroma! Ok. Gostei do respeito. A gente vem de barril mesmo. E não trabalhar, bebe água do mar! A gente tem bastante cartinha aqui. Nosso estandarte, nosso destino. Tá. Eu acho que eu dou raio aqui pra dar 4 de dano, porque senão na volta... Eu acho que sim. Se bem que eu posso querer o raio pra matar o Garen, né? Hum... Tá. Faz sentido. Eu acho que a gente passa nesse momento. A questão é, ele sabe que eu tenho Twisted Fate, então o certo é ele atacar direto, né? Vamos ver se ele faz esse ataque direto. Se ele baixar qualquer bicho, pra mim é bom. A não ser que se julgarem. O Garen seria um pouco de problema. Tá. Na verdade não é muito problema, não. Porque eu dou 2 de dano nele e provavelmente ele não vai querer mais bater, né? Também nunca joguei um. Essa é por conta da casa. Porque a gente consegue matar ele. Tipo assim, ele buffaria o Garen, eu blocaria no 3-1 e daí daria choque no Garen e no bicho. É, não tem como ser um ataque bom pra ele. Aqui compensa só ele passar. Eu vou dar negociar aqui. Agora talvez ele bate, porque ele ficou com um pouco menos de medo do choque, né? Mas ainda assim eu tenho raio termogênico. Então, ainda assim... É um bom... Se ele atacar é bom pra mim. Que daí eu bloqueio o 2-2 aqui, ou tipo... É, bloqueio o... o 3-1 no Garen e do... Sai termogênico. Não tem problema nenhum. Contra Demacia, compensa muito a gente... É... Ir matando os bichos dele. E o Ezreal, o pano, né? Parece bom. Como não muda nada e eu baixar... Isso... Acho que eu quero dar Cassino Boa na volta. Vou bater com o TF mesmo, só. Todo dano que a gente der no Nexus é lucro. E daí... Mostrem nossa força. Daí a gente vem de Cassino Boa. Aqui você gira e ganha. Eu não posso dar Ezreal porque senão ele dá combate individual lá, né? E acho que eu posso tomar isso, não tem problema. Como de... Nada jato, perco a mana, mas... Fazer o quê? Aqui. Eu acho que ele vai acabar dando o combate no Twisted Fate, né? E o lance é que nosso deck... O Twisted Fate, ele não é em volta dele. Matar o Twisted Fate não importa pra gente. Realmente, o protagonista dessa brincadeira é o Ezreal, né? Exitar e entrega seu show. Tá, se eu der ajudante, eu ainda posso dar Ezreal. É, então, exato. Tudo bem. Tipo, como eu falei, Twisted Fate não é o importante. Eu sabia que ele tava pensando em fazer isso. Mas não importa. A gente pode dar choque... Eu acho que é uma boa dar choque, pra falar a verdade. Porque daí eu posso bater com esse 2-2. Parece uma boa mesmo. O Ezreal ainda tá um pouco longe. de evoluir. Interessante. Aqui seria ruim se ele desse o Bannerman, né? Soldados, venham a mim. Tá. Eu tenho meus meios de achar cogumelos. Vencedor, você! Ok. Provavelmente ele puxa o lanceiro com o Cassinobô, talvez. Seria ótimo se ele baixasse alguma coisa e eu tentar dar um chuva aqui. Eu acho que ele vai baixar. Tá. Gostaria muito que acertasse aqui. É possível? Boa. Tá. Bom, Ezreal evoluído. Não existem! Avançam! É só a gente enrolar agora. Ok. Ganha. Dá licença. Beleza, 11 de vida. Eu acho que é suficiente, talvez. A gente tem 2, 4, 6, 8 de dano. Se o Ezreal conseguir bater, é GG, né? Daí o que salva ele mesmo é... Acho que poderia ter dado duas nuvens. Um disparo de pura habilidade. Que daí aumentava a chance dele comprar um cogumelinho aqui, né? Beleza, GG. Nice. É porque ele não tinha resposta e daí ele viu que na minha mão já era, né? Campeão, Ezreal oficial. E ok. Segunda partida contra o Havishing de... Já tá com o tabuleiro novo de card back. Isso aí que é... Gente rica é outra coisa, né, mano? Bom, a gente não quer EZ. O EZ quer que venha depois na mão. Hum... É um deck de... Não sei. De Ilha da Sombra. De mortais. Não sei direito o que pode ser isso. Acho que eu vou acabar tirando tudo pra gente encontrar umas cartas mais baratinhas. Fazer um... É... Não é bom também essa mão, mas... Tá, o Cassino Bo melhora um pouco. Mas eu queria encontrar cartas que... Isso. Cartas que fazem barril. Tanto isso quanto aquela de três manas. Beleza. Pode bater aí com o tubarão. Preparei uma coisa especial. Um deck de efêmero, então, provavelmente. Eu vou bater direto porque... O meu deck ele não tem muita presença forte de mesa, então eu não quero perder a oportunidade de causar dois danos nele. Ele passou, tá? Eu vou dar Cassino Bo o outro. Tá, interessante. Ele não quis jogar com medo da Kalista. Mas tudo bem porque eu consigo dar disparo místico do mesmo jeito, né? Os culpados pagarão. Ele vai dar um Vile Fist aqui, coisa do tipo, e eu tenho outro disparo místico. Exato. E, aliás, eu tenho chuva também. Acho que chuva acaba sendo a melhor, né? Que daí ela morre com toda a certeza do mundo e eu não gasto meu disparo místico. Parece bom. Não muda nada, né? Você tá ligado? Ah, tá. Isso foi... Isso foi giga pra ele. Pra falar bem a verdade. Porque ele tirou dois alvos do meu EZ. Isso foi muito bom. O EZ pegou um alvo ainda. Gira, gira, gira. Ganhou! Tanta coisa em jogo. Mas, tipo assim, tudo bem, né? Porque o Ezreal tá um, a gente tem dois, quatro, cinco, seis. Aqui tem bastante. eu vou dar... vou dar raio nisso. Até breve, pequeninas. A floresta! Então... Beleza. Eu acho que mesmo ele anulando bastante alvo do Ezreal, tá tudo bem. Aqui, trollou o Cassinão, hein? Mas eu posso dar chuva. Ok. uma chuva de disparos aqui é uma boa? Eu acho que sim. Ou eu posso dar um choque de Static também? Também é bom. Vou passar, vamos ver o que ele faz. Uhum. E daí a gente dá chuva de disparos. Acho que vai ser muito bom pra gente. Bastante bichinho efêmero, né? Tá. E meu Ezreal, meu amigo, se ele não tiver... Olha! Ele já tá quase o pano, já. Tasted Fate, legal. Acho que eu vou de nadar jato aqui. Ok. É, esse deck ele tem bastante jeito de... Ah, acho que eu meio que tem que matar isso, não tenho não. Mesmo que seja com dois disparos místicos. Eu tô tão perto de dar... Que esses quatro já não poderia ir aqui, mas daí ele não esquece que ele ia drenar, sabe? Então, não sei lá. É... Eu posso stunar isso, ganhar tempo. Me parece uma boa ideia. Porque senão o dano vai ser tenebroso. sossega o facho. Você não vai atacar agora não, hein, carinho? acho que um cassinão aqui. Antes da gente dar o nosso recuperação. muito bem! Muito bem! Vamos lá, não custa tentar. Em frente à morte. Como eu falei, não ligo de matar Twisted Fate. O próximo entra matando o Ecarim. Essas correntes nunca param! Eu acho que eu vou dar esse Parley primeiro. Não, vou fazer isso. Vai que ele me dá mais bicho, né? Is real na mão, aí é God, hein? Is real na mão é bom. Tá. Se ele der um outro ecarim, a gente tem raio pra ele. Uma vela para cada alvo. e bom, a gente tem is real, gente. Só precisa dar uma... Tem que deixar ruim. A gente só precisa de umas magiazinhas. E falta pouco. Magia serão purificadas. tu esteja de feite aqui causando um de dano não importa nada. Você não é bem-vindo aqui, cruzo. Como se isso me impedisse. Aproveite. Isso é bom. Isso aqui com is real. É fenomenal. Bom, a gente quer colocar você aqui, você aqui. Opa, não pode. Você aqui mesmo. Segura um de dano aqui numa boa. Na verdade, acho que eu posso tomar aqui. 13 de dano parece seguro. Seguríssimo. tipo assim, eu morro pra ruína, né? Mas... Não, eu vou bater direto aqui. Acho que não tem motivo, razão, circunstância de eu não bater direto aqui. Beleza. Acabou. Só acabou o jogo. Legal, né? Duas partidinhas. É o que eu falei pra vocês. A gente vai minando a vida do Nexus do cara e finaliza, cara. Então, tipo... Vamos mandar o emote do EZ e acabou. Legal, legal, legal. Show, show de bola. E o Ezreal sai vitorioso. O Ezreal sai vitorioso. E muito bem, então, dois jogos, duas vitórias. Como eu falei pra vocês, esse deck, ele controla o cara, tem muitos jeitos de você evoluir o Ezreal. Sempre que você tiver a oportunidade de causar um pouquinho de dano no Nexus, nem que seja bem pouquinho, aceite essa oportunidade e ataque, open ataque, enfim, faça as decisões pra causar um pouco de dano no... no Ezreal, ok? O Twisted Fate, como eu falei, não é importante. Em termos de Mulligan, que faltou eu falar um pouco, né? Tipo, você quer raio, você quer negociar, ajudante, chuva, disparo, e suboficial, cassinobô também. O Ezreal você não quer, tá? Então, você pega essas unidades baratas aqui. Normalmente, você quer, de preferência, essas cartas que criam barris, tanto o ajudante quanto o suboficial e... chuvas de disparos é excelente. Você só não quer coisas caras, de quatro ou mais, você não quer nada. Talvez o Twisted Fate em algumas matchups que você acha que ele vai ser muito bom. E Ezreal, você sempre troca, beleza? Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Então, não se esqueçam do evento do Mana Rocks, acompanha lá comigo, segue lá no Facebook deles, beleza? E é isso, muito obrigado a todo mundo, qualquer coisa deixa nos comentários, qualquer dúvida que você tiver. Até o próximo vídeo, um abraço, e eu fui!